Música Laticínios Miraela, produtos com a mesma qualidade de sempre. Doce de leite, queijo mussarela, iogurte, bebida láctea, queijo prato, manteiga, queijo provolone, leite pasteurizado, queijo de coalho, soro de leite em pó Sorolac e requeijão Miraela. Sorolac, uma empresa do Grupo Miraela, desde 1991, ao lado do produtor e presente nos lares das famílias brasileiras. Miraela e Sorolac, cada vez mais presente e mais forte, ajudando no desenvolvimento da Zona da Mata. Música 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 Música